Não conseguimos nos organizar, é o que o Perebinha tá dizendo após o maior vexame da história do Brasil em Copas do Mundo, eliminado na fase de grupos. Mas isso é Vida que Segue, hoje voltamos ao Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro agora, Ceará depois, Esporte Recife, tem o Grêmio ainda e quem sabe o outro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. Vida que Segue! Começamos o episódio de hoje já com um apagão completo, hein? Jogo contra o Atlético Mineiro, não tá tendo luz no estádio só aí, mano. Fora dele, né? No vestiário, nos túneis de acesso ao gramado e tudo mais. Enquanto a gente vai tentando resolver essa luz, você fortalece a massa se tá curtindo a série. Bora bater 1.500 likes pra desbloquear o próximo episódio. Ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos pra cima do galo. Problema de energia elétrica já foi resolvido. O Perebinha meteu agora um vermelho escuro. O novo visu dele. Bola rolando contra o galão da massa. A Chape. O Perebinha pede o lançamento. O Natan tá marcando. O Perebinha balinha de fundo. Ganhou, rolou pro meio. Cadê o resto do time? Tem bola na área e o Perebinha ficou pro rebote. Bola voltou nele. Soltou a canhota com curva pra fora. Chance de ouro pro Atlético Mineiro no vacilo da defesa da Chape, mano. O goleiro e o zagueirão não se entenderam e o Hulk não fez o gol. Outra bola pro Hulk fazer. E ele tá tentando, mas hoje não é o dia dele. Chape na área. Com o Pereba. Vem cruzamento, vai de testa no travessão. O Everson defendeu. Rebote é nosso, eu deixei, mano. Eu deixei pra gente ganhar o escanteio. Caraca, que batida foi aquela. A chance nossa, a melhor chance do jogo. O Perebinha sai da área. Vamos tentar uma jogada ensaiada, mano. Ah, bate rasteiro, pelo amor de Deus. Só pra dar Chape. Aí o Pereba, ameaça, toca. Pede na área. Vai, vai, vai. Rola, 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 rola. Rola pro pai. Rola pro pai. Perebinha, dois marcando. Deu o toque no meio. Pate em cima. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Defendeu o rebote. E Pereba pra fora. Incrível. Inacreditável. Mas eu acho que o Juiz tinha até apitado antes do nosso chute. Mas perdemos. Perdemos essa chance. De volta a Arena Condá. Agora pra pegar o Vozão. Bola tá rolando. O Perebinha. Vamos lá, cara. Vamos lá. Esquece a Copa do Mundo e faz teu futebol. Esquece também aquele gol perdido contra o Atlético Mineiro. O Perebinha pede o lançamento. Se esticar aqui a top. Saímos do impedimento. Tá valendo tudo isso. Mais um pênalti cavado. Penalidade máxima pra Chapecoense. Perebinha demais, mano. Ele sofre muitos pênaltis. Sempre tentando jogadas individuais. Olha essa. Veio ali o corte seco na marcação. O cara veio igual um trator. É pênalti pra Chape. É pênalti pra Perebinha. Ele e o Richard. Ele tá perdendo muitos gols de cavadinha. Mas ele não para de fazer isso. Abusado ao extremo. Perebinha é gol da Chapecoense. Não comemora muito porque, cara, ele ainda tá lembrando a Copa do Mundo. Mas sofreu o pênalti. Bateu. E tá garantindo mais uma vitória pra Chapecoense continuar na liderança do campeonato. E agora o Juizão tá dando o pênalti pro Serra. Ele tá fazendo coleção de pênaltis. Acabou de dar um no Pereba. Tá marcando um pro Vozão. Jogo cheio de pênaltis. Ih, cara, será que foi? Eu acho que foi dividida na bola, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vamos lá, meu goleiro. Defende essa, defende essa. Foi na bola. No meio. Pegou o pênalti. O Costa do Pereba tem falta marcada. Vamos cobrar rápido, mano. Boa bola. Dá um break. Pede ela aqui. Malandro. Cruzamento. Quase, quase o segundo. Passei. Passei. Bota pra correr. Linha de fundo é com o Pereba mesmo. Vai, mano. Vai. Opa. Vai dar pênalti. Eu achei que ele ia dar, cara. Eu achei que ele ia dar outro pênalti. A gente tava ali na barreira. O cruzamento veio. E a cabeçada errada. Bancadaria, hein? Jogadores trocando tapas ali. Uma falta perigosíssima pro Ceará. E bora ver o que vai acontecer nessa. Perebinha veio pra barreira aqui. Vamos ver. Vamos ver. Pula a Pereba. Bate em cima. Segura o placar, mano. Vem mais uma pro time do Ceará. Batida de fora da área. Só acompanha. Toca ali de boa. Vai acabar o jogo. Pede a Sá na ponta. Vamos lá, Perebinha. Matou na caixa toca. É o Geovânio que tá com ela. Devolve no Pereba. Ele devolve errado pro Geovânio. Mas vai dar, mano. Vai dar. Fim de jogo. Pereba decide. E a Chape volta a vencer no Brasileiro. Com essa vitória, 16 rodadas. Seguimos 3 pontos do Internacional. E agora temos mais um jogo. Vamos pra cima do Esporte. Estádio lindo, hein? Ilha do Retiro pra Esporte versus Fortaleza. Chapecoense, aliás, mano. Vamos lá pro jogo. E olha só. Camisa 9, né? Perebinha conseguiu a numeração. A gente já tinha pedido. Eu acho que no último jogo a gente já tava, né? Com a número 9. Eu que mosquei aqui e nem lembrei. Cavaram a famosa quase gol do PES 2021. É o João Igor Nella. Bate na barreira dessa vez. O toque curto ali pra não perder essa bola. Pelo amor de Deus. Devolveu na boa. Pereba de longe. Uma bolada. Goleirão Maílson salva. Ele buscou ela na gaveta, velho. Num ângulo. Corre, corre, impede o lançamento. Não, mano. Gira na boa. Ainda com a Chape. Vai, mano. Boa, boa. Agora, Pereba. Vamos encarar. Vem marcação. Vem marcação. Ele ameaça. Ele sai. Ele escapa. Ele escapa. Ele vem. Ele bate. Desviou. Entrou. Gol da Chapecoense. Peremito. Balança a rede do esporte. Já nos acréscimos. Ameaçamos dois cortes. O cara ficou na saudade. Quando vieram pra marcar. Contamos com a sorte no desvio. Grande vitória. Décima sétima rodada. Três pontos do Inter. Só que agora o Pereba não vai pro jogo. Que é o último antes das oitavas de final da Liberta. Poupada aí contra o Grêmio. Empatamos. Não é um resultado ruim. Um a um. Grêmio e Chape. Mas, cara. O Inter venceu de novo. Só tá um ponto atrás do nosso time. E o Sampaio, que é o verdadeiro time aí do Pereba, tá na lanterninha com nove. Então é isso, manos. Aqui em Barranquilha temos que empatar pelo menos o jogo. A gente venceu o primeiro jogo em casa por um a zero. Jogamos por qualquer empate. E caso o time faça um gol, o Júnior terá que vencer por dois de diferença. Gramado lindo demais. Bola rolando. Brilha aí por nós, Perebinha. Pereba aparece na boa. Olha pra área. Vamos lá, Pereba. Dá o corte. Tenta. Passar. Não deu. Mas é escanteio pra Chapecoense. Vamos pedir essa na área. Quem sabe. Vai que cola. Rola pro meio de cabeça. Tentamos. Deu bom, hein. Bola volta com a Chape. Geovânio, tô contigo. É só armar pro chute e soltar o foguete. Gente, explodiu o outro. Escanteio pra Chape. Bola batida. Perebinha escorando. Boa ali. Dá pra bater pro gol. Ele fez a finta. Acabou uma grande falta. Deixem o Pereba bater, pelo amor de Deus. Deixem o Pereba. Essa bola é pra gente, mano. Com a perna direita ali. Não deixaram. Não deixaram. Ah, então toca aqui, velho. Toca aqui. Que essa é pra dominar e soltar o foguete. Em cima da marcação. Nossos cobradores não batem bem, cara. Sempre chutam em cima da barreira. Bola volta. Pereba tenta o domínio. Marcação vai em cima. O jogo tá quente, mano. O Chapecoense só metendo pressão. Mas a gente falta algo a mais pra abrir o placar. Já no segundo tempo. Início da segunda etapa. O Júnior de Barranquilha cresceu no jogo. Só erraram um chute. Vamos, vamos, vamos. Passei, mano. Enfiada de bola ali. Foi boa. Ele vai chegar. Ele volta. No Pereba. Olha pra área. Puxa o cruzamento. Meteram a bunda na frente ali. Tirou. Volta de novo. Ah, velho. Passou por cima. Pereba briga. Por que que aquele cara não foi na bola, velho? Um, dois. Marcação tá em cima. Pereba puxa no meio. Enfiada pro Geovânio. Bate em cima do goleiro. Tchunga. Perebinha matou na caixa. Puxa alguém ali pra tabela. Correu. Linha de fundo. É agora, é agora. Linha de fundo. Ainda mais no cruzamento. Corte preciso. Escanteio pra Chapecoense. Aí vamos. Uma jogada ensaiada, hein? Manda curtinha aqui, ó. Pra gastar tempo. A gente tá com o regulamento nas mãos. Pereba. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Puxa lá, mano. Marcação não vem. O cara só tá ali. Ele rolou pro meio. A batida em cima da marcação. E vai dar contra-ataque. Vem contra-ataque do Júnior. Enfiada de bola. Vamos. Marcação. Salva. Perdeu a bola ali. O Júnior de Barranquilha vem. Olha o perigo. Vai fazer o gol. Ele tenta o giro. Passe pro meio. Na batida. O nosso goleiro pega. E vai acabar fim de jogo em Barranquilha. A Chapecoense segura o zero. E tá classificada pras quartas de final da Copa do Mundo. Não. Da Libertadores da América. É isso aí, mano. Tamo juntas sempre. Até o próximo vídeo. Com mais emoção. Emoção de verdade. Só conferindo, né? Os brasileiros que passaram ou não. Tu tá maluco. Olha o Palmeiras. Gol feito. Está eliminado pelo Red Bull Bragantino. O Inter venceu. Lanús nos pênaltis. E avança pras quartas. O Grêmio goleia. União. La Calera também tá nas quartas. A Chape, é claro, venceu ali. Passamos, aliás. E é só isso. Não tem mais brasileiro. Quartas de final ainda terá o sorteio. Vamos aguardar os nossos adversários. Esqueci de mostrar a artilharia aí do brasileiro. O Pereba segue líder com 16. Yuri Alberto do Inter é em segundo com 12 gols marcados. A artilharia da Libertadores. Temos 4 gols, cara. Mas o artilheiro é o De La Vega do Lanús com 6. O lado positivo é que o Lanús foi eliminado. Até a próxima.